Algumas pessoas têm pedido para eu falar sobre a minha opinião sobre a utilização da braquiária com café. Vamos lá, eu vou trazer um pouco aqui esse contexto, um pouco aqui do que a gente tem visto aqui na nossa região, os nossos produtores em geral, e trazer um pouco desses pontos positivos e negativos. A primeira coisa é, eu sou sim a favor da utilização de braquiária e dos outros tipos de cultura de cobertura. Eu sou um fã da utilização de cultura de cobertura em geral, não somente para o café, mas desde que o produtor se comprometa a fazer o manejo da forma correta. Por que você está falando do manejo da forma correta? Porque se o produtor não fizer o manejo da forma correta, ele pode até ter prejuízos. Pode até ter prejuízos. Eu iria usar agora a expressão produtor relaxado, mas não é nem o produtor relaxado, o produtor que estrategicamente opta por diminuir o custo de mão de obra e fazer o básico do básico, e está tudo bem, se é a estratégia dele, de quem é a gente para falar que está errado. Mas, quando a gente fala em manejo correto, é o manejo correto mesmo da braquiária, o corte dela no momento correto, utilizar aquela matéria seca ali como cobertura depois. Enfim, então assim a gente vai ter bastantes benefícios. Aí você pode até perguntar, tá professor, mas o que a braquiária pode trazer de benefício para a cultura do café? Ela até pode ser utilizada para outras culturas, mas eu quero focar aqui no café, porque essas perguntas estão chegando para a gente relacionadas à cultura do café. O primeiro ponto é que a gente utiliza, o primeiro objetivo é sim o controle do mato. Então com a braquiária a gente consegue diminuir muito a intensidade do mato nas entrelinhas. E aí você bate naquela seguinte pergunta, mas por que a braquiária e não outros tipos de cobertura? Exatamente por conta disso. A braquiária tende a se sobressair quanto aos outros tipos de mato, de ervas em geral. A braquiária é uma cultura que sai muito fácil. Você joga ela ali na beira da estrada, rapidinho ela germina e está crescendo. Então estrategicamente é uma cultura que sai muito rápido e ela se sobressai quanto aos outros tipos de mato. Então para o controle do mato é interessante a utilização de braquiária. E ainda sobre o controle do mato, isso aqui é um ponto importante, eu acho que vale a pena propagar essa ideia, porque quem é produtor de café, uma gente aqui sabe muito bem do que eu estou falando, é completamente inviável a produção de café sem a utilização de herbicidas. É inviável no sentido que a mão de obra, a carpina, é muito grande, seria muito grande. E pelo preço do produto final, o nosso custo de produção acabaria não compensando. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não vou entrar aqui em questões políticas, mas é completamente possível que a gente acorde no amanhã e a gente não possa mais utilizar alguns princípios ativos. Isso pode acontecer. Então a gente tem que se precaver antes. E uma das formas de a gente conseguir diminuir essa intensidade de mato é através da cultura de cobertura e a braquiária faz isso muito bem. Agora, além desses benefícios, nós temos outros benefícios interessantes. Por exemplo, a temperatura do solo. A utilização de braquiária, a gente tem uma diminuição de 2, 3, até 4 graus. Até 4 graus quando a gente fala em temperatura do solo. Então isso aqui pode ser interessante. Outro ponto, a questão da umidade do solo. A gente tende a aumentar a umidade do solo. Isso aqui é muito importante. Em alguns casos, chegamos a aumentar até 50% da umidade do solo. Olha que interessante. Então vale a pena também nesse sentido. Sem contar a produção de matéria seca. Voltando aqui para alguns experimentos, alguns trabalhos técnicos, a gente tem uma média de 12 a 15 toneladas de matéria seca produzida por ano com braquiária. Olha que importante. Olha que interessante. E quando o produtor faz o manejo correto dessa matéria, o corte no momento correto, jogar ali nas entrelinhas, ele tem um aumento de matéria orgânica muito significativo no solo. E esse aumento de matéria orgânica, e agora voltando especificamente para a cultura do café, esse aumento de matéria orgânica pode ser muito importante no sentido de melhorar a atividade microbiana no solo e melhorar o processo de decomposição próximo à saia do café. Ali as próximas raízes do café, embaixo ali da projeção da copa. E por que essa decomposição é interessante? Pensando principalmente na queda de frutos. A cultura do café tem uma queda de frutos que vai de 6%, 7%, 8%, dependendo da umidade, dependendo da cultivada, dependendo do manejo, da temperatura, enfim. Mas nós temos uma queda de frutos que pode chegar a 10% em alguns casos. E aí você deve estar pensando, mas o que a decomposição tem a ver com isso? Quer dizer que elas vão decompor mais rápido ali os frutos e isso aqui vai melhorar a questão nutricional do solo? Não, não é nada disso. A questão é que quando há queda de frutos ali no solo, a gente pode ter uma incidência grande de broca. E broca é um grande problema para a gente. Ou seja, então vale muito a pena eu melhorar essa atividade microbiana no solo, melhorar o processo de decomposição no solo, para que eu aumente aí a velocidade de decomposição. Então quanto mais rápido eu conseguir decompor os frutos que estão caindo ali, próximo à projeção da copa, da cultura do café, menor vai ser a intensidade de broca. Então veja que nós temos... Existem outros benefícios, como por exemplo o sistema radicular da braquiária, o sistema radicular da braquiária ele é um pouco forte. A gente costuma falar que o sistema radicular da braquiária ele tende a crescer de uma forma muito diferente das demais culturas de cobertura. Então é o seguinte, isso pode ser um ponto positivo, como pode ser um ponto negativo. Por que ponto negativo? Porque ele pode chegar a competir por água e nutriente. É por isso que o manejo correto é muito importante. Eu não posso permitir, eu não posso permitir que ela chegue a competir. Por isso que eu tenho que fazer um espaçamento correto, não permitir que a braquiária comece a se desenvolver nas entreplantas, por isso que o adensamento aqui, ele passa a ser interessante também, ele passa a ser importante. Então é o seguinte, esse manejo é importante. Agora, qual é o ponto positivo? É que quanto mais o sistema radicular se desenvolve, mais eu vou abrindo ali os poros no solo, mais eu vou permitindo ali a passagem de água, passagem de ar, passagem de nutriente, mais eu vou criando matéria orgânica em profundidade. Então o sistema radicular também pode ser interessante. Então vejo que temos diversos benefícios, mas o ponto chave é, tenho que fazer o manejo correto. Então vale muito a pena, se você é produtor de café, dar uma estudada nisso, ver um pouco das experiências dos produtores, porque sim, tem mais pontos positivos do que pontos negativos.